Notícia ótima para os fãs de entre mãe e filha, a Lauren deu à luz a sua primeira filha depois de anos fazendo um tratamento, né? A gente já tinha feito um vídeo aqui no canal contando que ela engravidou, o casal já tinha anunciado também alguns detalhes desse nascimento da criança e ao mencionar o TLC deu a entender também que a gente pode ver esse parto aí durante o programa. Será que vai ser igual como foi lá com a Angélica e o Jason? Não sabemos, né? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba YnewsOficial e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. A chegada da pequena Regan Levy foi motivo aí de muita comemoração, obviamente, na família da Lauren e da Laura, casal que apareceu lá na terceira temporada de Entre Mãe e Filha do TLC. Apesar de Lauren ser uma mulher muito jovem, ela lutava para poder engravidar há muitos anos já e no programa a gente viu que ela e a mãe dela até tentaram fazer uma inseminação improvisada lá dentro de casa. Um surto. No dia 3 de outubro de 2021, a Lauren fez um post muito emocionado revelando a gravidez dela e falando um pouco também sobre a sensação de ter superado todos os desafios para poder chegar até ali. No dia 5 de abril, ela deu à luz via cesárea ao bebê, que chegou um pouco antes da hora também, como ela mesma explicou. A chegada dela foi inesperada, mas muito comemorada, já que nós estávamos muito ansiosas para conhecer a bebê. Nos primeiros dias de vida, ela conseguiu se tornar o centro do nosso mundo e mostrou ter muita personalidade. Nós a amamos muito mais do que achamos que seria possível. Mamãe, mamãe e Regan estão muito bem entre trocas de fraldas, amamentação e alguns soluços. Estamos curtindo cada momento. Somos gratas aos amigos, família e ao TLC por ter mandado mensagens de apoio, fecha aspas. Será que a gente vai ver imagens do parto, ou talvez do pós-parto? Não sabemos. A Angélica e o Jason também foram um pouco mais discretos, né? Para quem não lembra, a Angélica anunciou lá no finzinho da temporada, em que ela contava para o Jason sobre a gravidez, com um post lá no Instagram, já com a bebezinha no colo, não mostraram o parto em si. Laura, Lauren e a filhinha passaram alguns dias lá no hospital, mas já foram liberadas também. Aparentemente, ninguém teve nada muito sério e a Lauren não entrou em detalhes sobre o que levou ao parto prematuro. Fato é que elas estão, pura felicidade, lá nas redes sociais, mostrando também para os seguimores muitas fotos bem fofinhas da Regan. A Laura até chamou o neném de pacotinho de alegria. A gente espera ver um pouco mais, quem sabe, sobre esse núcleo lá na quarta temporada, que inclusive já foi oficialmente renovada pelo TLC. O Filhinho da Mamãe e as Irmãs ao Extremo, são duas séries que estão previstas para chegar na TV americana agora no meio do ano. Então, entre mãe e filha, acredito eu que deve vir logo em seguida, lá no segundo semestre. A nossa expectativa é que não demore demais para poder chegar aqui no Brasil, apesar de que a gente ficou com uma barriga muito grande entre a data de estreia lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas vamos pensar positivo, né? A esperança é a última que morre. E é o que nos resta também. Mas você acha que a Lauren e a mãe também vão sufocar essa criança aí? Ou será que a Laura vai conseguir segurar a onda da esposa e da sogra também? Deixe sua opinião aí nos comentários antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!